Meninas e meninos, como diz a Ana, eu vou pedir desculpa para vocês, nós tivemos realmente uma questão técnica que vai ser um pouquinho mais complicado de resolver do que a gente imaginava. Então, em respeito a vocês que estavam nos acompanhando, e para a gente não perder aqui esse momento que está tão legal, tão bacana, nós vamos gravar aqui o nosso bate-papo, vamos gravar aqui, eu vou aproveitar para responder as dúvidas que já tinham chegado até nós, e nós vamos gravar isso, vamos disponibilizar depois para você ter acesso ao papo bacana que a gente vai bater por aqui. Tudo bem? Ana, então, como a gente estava comentando, tinha aqui a pergunta da Júlia, que ela é uma aluna iniciante, e ela pergunta assim, por qual projeto eu que sou iniciante devo começar? Júlia, um conselho que eu vou te dar, primeiro, não tenha medo da máquina, não tenha medo de máquina de costura. O que eu acho que a pessoa que é iniciante, ela tem que ter umas noções básicas sobre máquina de costura. Se não sabe mexer na sua máquina, eu aconselho ir numa representante de máquinas, conhecer a máquina que tem, fazer uma aula da máquina dela, para aprender a mexer onde é a tensão da máquina, como regula ponto. Então, isso é muito importante, que cada pessoa conheça a sua máquina. Não vou falar especificamente, eu até poderia dar uma aula, de modo geral, mas o que acontece é que cada um tem uma máquina. Então, é interessante que cada pessoa conheça a sua máquina. Eu posso explicar o que é tensor, numa próxima aula, a gente pode explicar o que é tensor, o que é pé calcador, o que é o volante. Uma dica que eu dou, sempre a agulha esteja com o volante, com ela para cima. Sempre alta. Sabe aquela partezinha de cima, onde você passa a linha? Aquilo lá, depois de muitos anos que eu aprendi isso, que lá sempre é bom estar para cima. Quando você... Quando você for iniciar a costura, porque senão a primeira vez que você dá o primeiro ponto, ela desenfia da agulha. É isso, então? É isso, tá vendo? Ela descobriu. Nossa, que bacana essa dica, porque eu tinha... Às vezes eu ficava segurando, quando eu ia iniciar a costura, eu segurava as duas pontas, porque sempre puxava... Por quê? Porque aquela partezinha de cima, que parece um dentinho assim, ela tá embaixo. A hora que você dá a laçada, a engrenagem puxa a linha para baixo. Meninas! Então, é isso que eu falo. Que dica boa! Esse tipo de coisa é conhecimento de máquina. Então, como é uma menina que nem você, que nunca costurou e vai começar, a ânsia de querer fazer é muito grande. Então, o primeiro passo, conheça a sua máquina. Saiba como enfiar a linha, porque às vezes a pessoa acha que é ela que é o problema. Sim. E às vezes é uma linha que tá enfiada errada. Tá. Posicionamento de bobina, como colocar a linha corretamente na bobina. Faz diferença. A gente pode até, num próximo gravação, eu dar uma aula, gravar uma aula dessas dicas. Sim. Porque isso é muito importante. Aí, pra começar, eu falo que o petio... Eu quis, no canal do artesanato, e a Janete, nos bastidores, a gente tava conversando sobre isso até. Eu quis, na primeira aula do canal, já entrar com uma aula, que são esses quatro blocos aqui. É a Manta Sampler, que tá aqui atrás da Janete. É o nosso primeiro trabalho no canal do artesanato. Então, esses blocos não são blocos simples, são blocos de nível avançado. Mas eu quis entrar já de cara com ele, pra mostrar que todo mundo é capaz. Porque eu sou de uma geração, do petioque, bem no começo, e que se mistificou um pouco, que só fazia petioque, e eu cheguei até a ouvir isso. Chegaram até a verbalizar isso pra mim. Que só fazia petioque quem era inteligente. Interessante. E só fazia petioque quem tinha dinheiro. Então, eu vim, eu quis colocar como proposta, como meta, quando eu vim pra mídia, exatamente quebrar isso. O petioque é para todos. Por isso que o meu projeto no canal do YouTube, onde eu dou as aulas gratuitamente, chama Petioque Sem Segredos. Porque eu acredito que o petioque é pra todos. O que ele é, ele é técnico. Então, se você entender a técnica, o processo, é muito mais fácil. Se você não tem noção nenhuma, procure aqueles trabalhos onde tem muito mais costura reta e menos cortes. Vai facilitar. O log cabin é uma técnica bem interessante. Pra iniciar. Porque é só faixa costura reta. Mas também, se você começar a costurar torto, ele vai entortar o bloco, ele é muito mais difícil de montar depois. Então, eu acredito que se você não tem muita prática. Porque é meio ilusório, achar, ah, o log cabin é fácil. Ele é um bloco todo de costura reta. Mas se ele não estiver perfeitamente costurado, na hora que ele for unir com o outro, ele também vai te dar problema. Então, uma dica que eu dou. Se você não sabe, não costura reto de maneira nenhuma, risque. Primeira coisa, pense na sua margem de costura que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com meio, com 75 ou com 1 centímetro. A régua de PET tem as medidas. Risque a margem de costura e costure em cima exatamente do risco. Essa é uma dica. Hoje tem essas canetas fantasmas que somem. Ela facilita bastante. Eu, por experiência própria como professora, todo mundo consegue. A Janete, que é aluna, eu tenho mais de mil alunas virtuais. Fora do canal. E todas estão fazendo, né, Janete? Você percebe, assim, que elas colocam as dúvidas, a gente vai debatendo. É uma questão de você mostrar aonde está tendo dificuldade e explicar. E a dica que a gente sempre dá é essa de riscar a margem de costura do começo. Maravilha, gente. A Janete, eu acho que pode falar mais ainda, porque a Janete nunca tinha costurado e fez esse bloco. Conta pra gente. Conta, sim. A sintonia. Conta pra gente o que você nos contou nos bastidores. Sim. Porque a gente não sabe esse feedback. É interessante saber. É bom também. É porque quando, no começo que a Ana estava postando, né, falando que ia fazer esse bloco, assusta. Porque é um bloco que você olha complexo. É lindíssimo, lindíssimo. Então, todo mundo, lógico, eu acho que todo mundo quer fazer. Mas é lindíssimo demais, a gente se sente incapaz. Mas se acompanhar a aula, uma vez, duas vezes, quantas forem necessárias e acompanhar, eu fiz. Eu fiz, eu nunca tinha mexido. Pode ser que a gente costure uma coisa, costurou outra, costurou, tentou fazer até uma bolsa pela internet e tal, mas não tem nada a ver com bloco, com uma coisa que encaixa. E esse bloco aqui não foi fácil. Eu desmanchei várias vezes, várias vezes. Mas o meu ficou lindo. Eu, lindo, mas ficou muito lindo. Mesmo porque o bloco, um dos deles, eu não sei se foi o primeiro ou o último, eu escolhi fazer o maior. Porque eu tinha uma cadeira lá, tipo, cadeira da vovó, e eu queria fazer o assento da cadeira da vovó nesse bloco. E fiz, ficou lindo, ficou lindo. Você acha que uma menina que nunca costurou consegue? Claro que consegue. Olha, que legal. Olha, é só seguir, consegue, consegue e ainda por cima consegue ter cores, escolher outras cores que ficam muito mais bonitas, porque depende muito do gosto pessoal. É, eu tenho o feedback das fotos, elas me mandam as fotos, eu recebi várias fotos desse trabalho. Não fui nem igualzinho. Fizeram preto, branco e vermelho, fizeram em tons de azul, fizeram em tons country. Porque o meu gosto, às vezes pode não ser o seu, de cores, eu estou falando. Legal. O meu tinha muito mais vermelho, não tem vermelho aqui. Janete, eu vou te pedir para mandar para a gente uma foto da cadeira da vovó, para a gente mostrar para as meninas, tá? A gente vai colocar lá na nossa página do Facebook, para vocês verem o trabalho dela, que ela fez usando o bloco da aula da mantação. É, e as meninas que tem foto, mandem? Mandem, mandem, gente, é legal a gente ver o trabalho de vocês, é legal vocês, se tiver alguma dificuldade, se você achou que algum lugar no bloco não ficou legal, mostra também, a gente pode ajudar vocês nas próximas aulas. Queria, não sei se o canal tem um site. A gente tem a, assim, hoje em dia, a gente consegue entrar em contato com a gente através do e-mail, contato, arroba, canal do artesanato.com.br. Sou eu mesmo a quem respondo para vocês, ou eu, ou a Bia, tá? E aí, o comentário ali embaixo nas aulas mesmo, hoje você só consegue comentar. Mas o Facebook, que é o lugar onde a gente se comunica bastante, que a gente posta bastante coisa do canal, a gente pode deixar de disposição. É, estou falando assim, esse espaço é seu. Sim. Para elas mandarem a foto e vocês vão colocar. Vamos colocando, tá? Vocês podem mandar, todo mundo que mandou para a gente, a gente conseguiu de alguma maneira publicar, tá? E aí é muito interessante que, então, mas se o seu trabalho ficou diferente só por causa da escolha das cores, a gente vai adorar saber disso, né? Olha o que ela falou aqui baixinho para mim. Conta, Janete. Então, quando eu fui fazer esse bloco, eu também primeiro fiz o estudo. É o que eu falo para elas fazerem o estudo. Eu cortei todo pedacinho de tecido do que eu achava que ia combinar, que eu ia gostar. Tá. E fiz num pedacinho de papel, assim, fiz o desenho, né? Primeiro no quadriculado e depois eu fui colocando, ah, esse eu não gosto, mudei, ah, esse eu não gosto. Posso pegar o gancho? Posso. Ela me mandou as fotos, não sei se as meninas vão conseguir mostrar aqui, estou até aqui aberto no... Ela me mandou, desse trabalho aqui, ela me mandou os estudos, olha. Que, aliás, gente, essa manta que está aqui atrás, não sei se a gente consegue ver direitinho, ver se consegue ampliar, né? Olha lá, olha que legal. Você está vendo? É estudo, ele não está costurado. Aí, olha, olha lá. Só pedacinhos de papel é estudo. Olha lá. Aqui acho que é tecido, né, Janete? Não, não, nenhum. Aqui não é tecido, é papel? Não, é tudo... Que legal. É papel? Não, não, é tecido mais coladinho. No papel. Nesse tamanzinho, assim. Ah, sim, eu estou vendo que o tecido é bem... É tecido. Só que, assim, eu colo para fazer o... Essa é uma boa dica. Essa é a proposta da aula do Canto Primitivo. Do Canto Primitivo. Isso que ela está falando, ela faz isso. Eu estou no sétimo. Porque a maior dificuldade delas, eu nem acredito que seja costura. A maior dificuldade delas é a composição de cores. Quais são as cores que vão combinar. Então, eu explico. No meu curso, eu falo assim, procurem fazer estudo. Tenham um caderno. Isso é uma dica que eu queria dar. É, a gente vai começar falando, né, Ana? Ou pinta, ou recorta o tecidinho e cola. E cola os tecidinhos. Porque você brinca. É uma terapia. Não, é fazer... Por que a criança não tem... A criança aprende com mais facilidade? Porque a criança não tem o pré-conceito. Ela não tem limitação. Ela não vai achar que ela não vai conseguir. É isso que eu tento passar. Não vão esperando que vocês não vão conseguir. Vão aberta a aprender. E uma coisa que eu queria falar. Não tenha medo de errar. E tem que tentar, né? Tente. Não tenha medo de errar. Se não saiu o bom no primeiro, o segundo vai sair. Você fez a necessaire depois? Eu fiz. Eu fiz, gente. A Ana... Nunca tinha colocado uma linha na máquina. Fez o zíper. Quando a gente gravou, essa aula do LogCabe, que é... Eu tenho esse bloco. Sobrou o bloco da gravação. Eu peguei nenhum para ela e nenhum para a Bia. E eu não estou com a necessaire aqui. Ela está na minha bolsa. Mas ela me deu esse bloco, né? E aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa com esse bloco. E aí eu achei os tecidos que combinavam lá em casa. Montei uma necessaire. Ficou uma graça. Coloquei zíper. Claro que tem alguns erros, né? Eu mostrei para a professora. Falei, professora. Eu tentei. Porque ela falou, nossa, mas ficou ótimo. E a Bia, que é a nossa outra produtora, fez o bloco. Falei para ela que eu estou mais orgulhosa dela. Eu fiz. Eu peguei o bloco da professora e fiz a necessaire. Mas a Bia fez o exercício de montar o LogCabe. Por isso que eu falo, não ter medo e não se cobrar tanto. Porque o que eu percebo, assim, elas já querem logo no primeiro fazer um trabalho do nível... Do meu, que eu já sou profissional. Então, fica se cobrando, você entendeu? Então, aprende. Aprende mesmo. E é o que eu falo. Você ensina da forma correta, você multiplica. Eu fiquei muito feliz quando ela fala assim, eu vou com as aulas do canal, com as suas aulas, eu vou ser uma professora. Muito legal. E vou ser uma professora em Moji, né? Que você mora? Moro em Das Cruzes. Moro em Das Cruzes. Ah, você. Então, é muito legal. Porque você mostra que é... Você multiplica. Que legal. E ela vai formar outras... Outras. Outras profissionais. Outras profissionais. Outras profissionais. E o negócio vai só crescer. A brasileira é muito criativa. A brasileira é muito criativa. Então... É, né? A gente não é fechado. A gente é... Eu vejo assim. Eu tenho dado aula fora do Brasil. Então, perceba qual é a diferença do brasileiro para o estrangeiro. O estrangeiro, ele faz aquilo... Ele replica, né? Replica aquilo exatamente do jeito que você ensinou. Ele não muda uma cor, um nada. Nós já fazemos ao contrário. Você dá a técnica e você força com que a aluna crie a sua cor. O fato de você fazer os projetos no papel e tentar mexer, não quer fazer igual o meu. Ela está usando a minha técnica. Mas ela está criando o trabalho com a característica dela. Isso é muito legal. E é gostoso, né? Muito, muito gostoso. Desde fazer o exercício, que é... É trabalho, é trabalhoso. Tem uns que usam o lápis de cor. Não precisa nem ficar se dando ao trabalho. É que eu gosto... Não é perfeccionismo, que é muito pelo contrário. Eu não tenho esse desespero. Mas eu gosto de ver como vai ficar. Ali eu sei de que tinha como vai ficar. Uma outra dica que eu dou, ou pegar papel dobradura ou recortar e tudo fotografar. Tudo fotografa e guarde. E eu falo que os primeiros trabalhos não jogue fora. Por pior que você ache que tenha ficado. Tem que guardar, né, Ana? Para você ver como em pouco tempo... A evolução. A evolução do seu trabalho. Principalmente de quilte. Que legal. Principalmente de quilte. Ai, pelo amor de Deus. Se vocês olharem o primeiro, é que uma cliente arrancou da parede e falou, eu vou comprar de qualquer jeito. Eu lembro que a cliente tirou. Porque eu tinha um trabalho assim, era de 40 por 40, que o meu quilte era todo o coração infartado. Era tudo torto. E quem chegava lá, achava lindo. Quem chegava lá, achava lindo. E eu sabia que estava uma porcaria, porque hoje eu conheço quilte. E tudo torto, porque eu falava assim, que eu tinha algum problema do lado esquerdo do cérebro. Porque eu só conseguia que o tapa o lado direito. Entendi. Então, a gente, quando dá aula, você força a aluna que o tapa para o esquerdo e para o direito. Por isso que eu falo que a gente não vai ter Alzheimer. Porque você está trabalhando os dois lados do cérebro. E, Ana, isso daí é uma coisa que a gente, então, consegue treinar. Treinar, estou falando. Treinar. O meu lado esquerdo, eu falei, uma das primeiras aulas que eu fiz foi com a Dóris Teixeira. Eu falo para mim que ela é o concur do patchwork. Eu acho que ela é a melhor no Brasil, é a Dóris. E eu fiz algumas aulas com ela e até hoje ela foi sem eu que ensinei. E realmente foi ela que me deu as primeiras aulas de quilte. Eu olhava os trabalhos. Por isso que eu fico muito feliz quando as pessoas admiram o meu quilte hoje e olham e me inspiram para aprender. Porque a gente tem que ter alguém que se espelhar. Se espelhar. E eu sempre me inspirei muito. A Dóris é uma artista. Ela é uma artista que nunca ninguém vai conseguir chegar aos pés dela. Porque ela realmente é uma artista do quilte. Gente, a Ana falando isso, tá? Não, ela é... Quem é do meio sabe. Ela é... Ela faz aquele trabalho... Eu lembro que um trabalho dela, uma vez eu parei e fiquei olhando e falei assim, Gente, como que um ser mortal pode chegar a conseguir... Porque é uma artista. A mesma coisa você querer ser um Picasso. Você não vai ser. Porque é... Ele é único. A Dóris é única. E ela deu aula de quilte e eu fiz algumas aulas com ela. Eu olhava com lupa. Eu punha lupa de fazer tratamento de canal. Eu já contei isso para ela. Eu punha lupa de fazer tratamento de canal e ficava olhando. Então, eu fui muito observadora, assim, para olhar a sequência do desenho dela. Não que eu tive... Jamais vou chegar no mindinho da unha dela. Mas eu ficava vendo o tamanho de ponto, como que era. E eu lembro que as primeiras vezes que ela deu, eu não fazia para o esquerdo. As minhas bolinhas só saiam para a direita. Aí ela falou assim, força para a esquerda. Eu parecia uma problemática. Sabe assim? Por isso que eu brinco, relaxa e aproveita. Porque sai. Você tem que forçar. É treino. É treino. É treino. Só que não é tão simples quando parece. Você vê uma pessoa quiltando. As pessoas vêm sentadas quiltando, acham que sai. E não é treino. Você vai fazer. Só que... Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo os treinamentos que elas estão postando no curso. Está muito bom para ser primeiro. Eu acho excelente. Porque os meus primeiros não saíram daquilo de... Teve uma menina até que eu postei. Não me lembro o nome dela agora. Falei, nossa, está parecendo um quilte meu. O primeiro quilte dela pareceu meu. Parece meu quilte. Olha que legal. Então, significa que essa menina tem potencial para ser uma grande quilteira. Ah, que legal. Você entendeu? Aí até você me perguntou... É, aproveitar. Aproveitar o gancho já que ela... Então, eu... Ela me perguntou nos bastidores. É, eu tenho uma dúvida. Quando, assim, o bloco está pronto, sem quiltar e está cru, eu vejo que no quilte da Ana tem desenhos diferentes. Tem bloco que tem um jeito, tem bloco que tem outro. Como que a gente... O olhar da gente, sabe qual que coloca um tipo de caminho de bêbado, o outro pedaço, vamos fazer uma pluma, o outro pedaço, vamos fazer só nas pontas. Eu não sei. A primeira dica que eu vou dar... Graças a Deus, nós estamos num período agora no Brasil que está um boom das quilteiras. Então, eu sou de uma época que não tinha quilteira. Eram poucas as pessoas que quiltavam. Hoje, nós temos boas quilteiras no meio. E essas quilteiras estão dando aula e estão multiplicando. Então, está começando a aparecer muita gente que quilta e quilta bem legal. Se você está como assim, então, não adianta você, de repente, olhar um trabalho com um quilte muito elaborado e querer já fazer logo de cara. Então, a dica que eu dou, primeiro, você contorna o trabalho. Faça o contorno do bloco. Por quê? Você vai salientar o bloco. Você faça o contorno do bloco com a costura reta. Dentro da costura dos dois blocos. É. Então, por exemplo, aqui, aqui, eu, aqui foi quiltado profissionalmente, certo? Mas se eu fosse uma menina que estivesse começando. Você contorna em volta aqui do bloco. No vale, Ana, bem na costura. Isso, dois milímetros. Tá. Deixa uns dois milímetros. Esse aqui não foi porque foi uma profissional que quiltou. Tá. Né? Bem aqui, ó, em volta aqui. Aí, o que vai acontecer? Vai me salientar o bloco. Esse desenho. Se eu quero a estrela, eu contorno em volta da estrela. Em volta da estrela. Você vai dando destaque com o contorno. Eu vou destacar essa estrela preta. Então, se eu contornar em cima, eu vou achatar o meu bloco. Se eu contornar só em cima, eu achato. Entendi. Se eu contornar, se eu fizer em volta, ele vai salientar. Ele vai se alientar. Tá fofo. Certo? Se você já tem alguma técnica de quilt, você pode... Inclusive, as meninas deram aula de quilt no canal. Sim, sim, sim. Muito legal as aulas dela. Dá para tirar bastante proveito. Você pode fazer os designs. Os designs são bem interessantes e são simples de fazer. Então, por exemplo, aqui, ó. É um design bem simples, olha. Ele não tem o contorno, mas é um design bem fácil de fazer. Certo? Procura, no começo, colocar esses designs mais simples com esses daqui, olha. Que você força a te fazer o movimento. Esse daqui, vou contar para vocês. Quando eu prendi aqui, tá, gente? Eu chegava aqui. Então, eu começava. Ele é um S, que você faz assim, né? Chegava aqui, eu tinha que virar para lá. E aí, para virar? E aí? E aí? Comecei a ir para todo lado, mesmo lado que eu tinha que ir. Aí, eu pegava papel. A dica é, pegue papel e faça no papel. Desenha. Eu tenho a Solange Tirada, que trabalha comigo. E a Solange, eu que ensinei a quiltar. E ela começou comigo. Tudo do patch, ela era uma costureira de produção. E eu comecei ela do zero. Hoje, ela está quiltando os meus trabalhos. Esse daqui, esse daqui, foi ela que quiltou para mim. Porque para eu produzir como eu produzo, eu não estou dando conta de fazer tudo. Então, eu não tenho vergonha nenhuma em falar. Ah, eu sei quiltar, dou aula de quilte, trabalho com quilte, sei fazer. Mas eu não me incomodo. Fiz o trabalho e dei para ela quiltar. Olha o quilte da menina, um espetáculo. É, muito bonito. A gente consegue ver aqui, consegue mostrar. Como que ela faz? Como que ela faz esses desenhos? Ela comprou um caderno quadriculado. O quaderno quadriculado. Ela comprou um caderno de desenho. E ela observa tudo. Ela observa desenhos de quilte. Aí, no caderno quadriculado, ela fez quadrados de 10 por 10. Imagina uma folha de quaderno quadriculado. Não, desculpa. Um caderno de desenho de criança, grande. Tá, tá. Ela dividiu o caderno em quadrados de 10 por 10 e faz o desenho ali. Ah. E depois ela pensa onde que ela pode aplicar. Hoje, a internet tem vários designs de desenhos. Como se ela tivesse criado um caderno. Não, ela criou. É como se ela tivesse criado um livro. De referência, de padrões. Isso. Eu tenho uma biblioteca que eu tenho muitos livros que ela tem possibilidade dela pegar. Só que, olha o tempo que ela vai perder de ficar pesquisando. Então, tem alguns padrões que ela gosta que ela já passa para aquele caderno. Então, aquele caderno fica do lado da máquina. Que legal. Essa é uma dica. Aquele caderno fica do lado da máquina. Ela viu um padrão de quilte legal, ela vai desenhar ali no quadrado de 10 por 10. Por que quadrado de 10 por 10? Porque os nossos quadrados, normalmente, eles têm 8, 7 centímetros. Então, vai ser o espaço que ela vai utilizar. Entendi. Aí, ela pega o trabalho e ela fala assim, olha, vou usar esse, vou usar esse e vou usar esse. Olha, que interessante. Uma dica boa, né? Borda. Aí, mas aonde que você vai arrumar esses padrões? Google.com. Google.com. Se você puser no Google.com Quilt, vai aparecer milhões de desenhos de quilte. Põe imagens. Google.com imagens. Vai aparecer vários designs de... Lógico que você é iniciativa, você não vai chegar e vai querer pegar um design super elaborado. Você vai ficar meio perdida. Assiste as aulas do canal de Quilt, com as meninas. Assiste as aulas ali. E começa, faz a introdução e começa. Quando você tem um trabalho com muito pouco, com pouco espaço, você trabalha com caminho de bêbado. Eu tenho uma professora que fala assim, caminho de bêbado não é quilte. Claro que é, gente. Tudo que une os três camadas, o topo... Ah, é legal falar disso, que a gente tinha comentado também. Tudo que une o topo, a manta e o forro é um quilte. Ou ele pode ser reto. Então, você vai falar que um quilte reto não é quilte. É? Um quilte a mão não é quilte. É? É. Caminho de bêbado também é quilte. Você pode ou não gostar. Isso é diferente. Tem gente que não gosta do caminho de bêbado. Eu acho... Eu, quando eu acho tudo lindo. É lindo. Depende muito de onde ele vai ser aplicado, né? Eu acho... Eu gosto do quilte trabalhado. Eu acho bonito o quilte trabalhado. O que eu não gosto é quando o quilte interfere no trabalho. Como assim? Por exemplo, vamos pegar essa manta de log cabin aqui. A manta, ela... O que eu quero explicar nessa manta? Se você olha para a manta, o que você quer ver, primeira coisa? O bloco do log cabin. Se eu entro com um quilte, com uma linha clara em cima da cor ou tonal, o que você vai olhar primeiro? Para o quilte. O quilte. Aí você vai chamar atenção para o quilte. E o objetivo não é... O objetivo não é o quilte. O objetivo é... O quilte, ele vai enriquecer. Aqui, bem atrás de mim, daí eu não sei se os meninos conseguem mostrar. Já é diferente. É diferente, já é um quilting colorido, né? Em cima aí de um... Aí é realmente, quando você bate o olho aqui ao redor do quadrado, você vê primeiro aqui, né? É delicado. Esse desenho, ele salta aos olhos, né? Esse desenho, esse bloco, esse trabalho, é um trabalho de uma das técnicas do... Ele é igual o de cima. Aqui. É, só que ele era do livro. É uma das variações. Então, eu estava fazendo estudos. Tá. Aí eu falei, ah, não pode jogar fora esse quadrado marrom. Eu falei, eu vou colocar uma borda branca em diagonal. Gente, é lindo. Só que a hora que eu coloquei a borda branca em diagonal, ficou muito branco. Sim. É, entendi. Ficou muito branco. Você imagina se eu não tiver um quilte aí? Ia ficar estranho. Aí o quilte ficou interessante com a linha marrom, porque ele não agrediu ao trabalho e ficou harmonioso. Sim. Né? Mas realmente, é isso que você comentou. Se eu vier com o meu olhar aqui nessa parte branca, a primeira coisa que eu vou ver é o quilte. É o quilte, exatamente. É o quilte, né? Eu estou te falando porque eu tenho alguns trabalhos que eu mandei quiltar fora e que foram quiltados com as linhas. Contrastante. É, imagina essa borda aqui, marrom, com uma linha pérola. Esse trabalho todinho quiltado com linha pérola. Aí soma os blocos. Aí soma os blocos. Vai me chamar... O quilte vai... O trabalho vai estar lindo, porque o quilte é maravilhoso. Só que você vai olhar para quê? Primeiro. Para a linha. Para a linha. E eu quero que eu olhe primeiro para o bloco. Tá. Então, é aquilo que eu falo. Você tem que ver aquilo que você quer que chame a atenção. Tá. Se você, no seu trabalho, quer que chame a atenção para o bloco, nada está errado. Nada está errado. Depende da tua intenção. É isso que eu quis achar bem claro. Nada é errado. Como as bordas também. Exatamente. Chamou não. Esse daqui foi a mesma coisa, esse trabalho aqui. O da frente daqui. Quando nós montamos, eu falei assim, ai, mas essa borda avermelhada ficou muito escuro. Mas ela está emoldurando o que eu quero que chame a atenção, que é o bloco. Se eu colocasse uma borda mais clara, o que iria acontecer? Ela ia misturar a borda que é trabalhada com o bloco que é trabalhado, você não ia ter atenção a nada. Nossa, é lindo, gente. Por isso que eu... Eu não conhecia, a hora que ele chegou, eu falei, ah, não, e aquele? Ela falou, é novidade. Maravilhoso. Esse daí é do meu curso, isso aí é um dos bônus do meu curso. Esse que eu dei aula esses dias aí, por que que eu coloquei a borda um tom acima? Pode eu ver que a borda, ela é um marrom acima do marrom das faixas. E que é dentro da estrela, né? Porque se eu pusesse o marrom da faixa, sumia. Sumia. Então, eu tenho que jogar um tom acima. Olha, gente, é interessantíssimo. Esse que está atrás de você, que é muito colorido, esse. Esse. Você pode ver que ele tem uma moldura branca, uma borda branca. Tem. Aqui, né? Estreita. Não, não. Tipo... Aí, tá vendo? Aqui. Não aparece, mas ele tem. Verdade, ó. Porque o bloco termina aqui, né? Isso. Ó. E aí, separando. Se essa ponta tivesse encostada aqui, o efeito visual era outro também. A borda, a borda ia interferir no bloco. No bloco. Você entendeu? A borda vai interferir no bloco, porque a borda é muito colorida. Aqui, onde... Tem essa... Essa é a margem aqui que a Ana tá falando, ó. Isso. Essa aqui, ó. Então, assim, o bloco mesmo, ele tá aqui, né? Nessa linha, isso. E aí, ela aplicou essa borda clara pra depois entrar... Com essa colorida. Com a colorida. Porque se eu entrasse com a colorida, ela ia ficar... A borda colorida com o bloco colorido, ia ficar muito colorido, ia misturar. Então, pra eu destacar o bloco, eu coloquei uma moldura clara. Então, esse tipo de dica é interessante você passar. E é interessantíssimo. E, assim, olhando pra aquele trabalho em princípio, é como se fosse imperceptível, né? Exatamente. Porque a decisão... Tanto é que você não achou. Você achou que eu ia fora. Você viu que eu tava aqui, ó. E, assim, na verdade, como é o mesmo tecido que ela usou aqui, é... Tá vendo? Então, assim, quem tá... Quando você olha de longe, você nem vê que é uma faixa, Len. Parece que faz parte do bloco central. É. Como se ele fosse uma coisa só. E não é. Que legal. Esse daqui, se os meninos puderem mostrar... Ah, gente, isso aí, ó. Já vou avisar. Acabando a manta do Contro Primitivo, vai entrar essa manta do Crucifixo, que é maravilhoso. Assistam o último ao vivo nosso. Sim. Foi um outro. Esse daqui era o passo a passo, porque eu tenho muito... Como eu faço passo a passo, eu fico com muito trabalho, né? De cada passo a passo, eu fico com sete, oito trabalhos. Aí, eu chegando em casa, o da aula, tá na minha loja. Esse daqui era o passo a passo, porque vocês vão observar que a borda tá diferente. Essa borda aqui é uma borda estampada. A borda diferente. E o quilte, eu queria que eu mostrasse o quilte. Aqui nós fizemos um teste de outro quilte. Assista lá, meninas, no ao vivo. Porque, se eu não me engano, a que a gente gravou, o quilte só é reto. Ele é diferente. Foi uma outra pessoa que quiltou. Eu mandei quiltar fora, uma profissional que quiltou. Aqui foi quiltado lá na loja. Entendi. Então, aqui é um quilte mais simples pra fazer, porque você faz só as linhas puxando pro centro da cruz e os arabescos no centro. Então, ele deu movimento também, olha. Sim. Não, os arabescos ficaram super legais. Aí, dá um... E eu fiz... E continua dando movimento de chamar atenção, de como se ela brilhasse, né? Isso. Eu tenho a sensação de que esse quilte, ele representa o brilho do crucifixo, né? Exatamente. Eu não tive tempo, porque foi logo depois que eu fui viajar, tudo. Mas eu tenho strass, eu queria colocar strass, como se tivesse o brilho indo pro centro. Ah, que legal. Porque assim, Ana, se a gente faz esse mesmo projeto, mas não quilta dessa maneira, o efeito... É diferente. É outra. Por isso que eu tô te falando. Veja um outro, que é outro quilte, que ficou lindo também, e veja esse. Então, respondendo a sua pergunta, o quilte depende do que você quer. Se é um bloco que você vê que tem movimento, você vai fazer um quilte de movimento. Se você é um bloco, apesar dele ser construído, ele te dá a ideia e o meio de flor, você vai fazer uma flor. Se ele é meio curvo, você vai fazer meio curvo. Você entendeu? Um catavento, né? Isso. Aí você vai fazer... Esse quilte aqui, você pode ver, ele dá movimento, olha. Ele é um quilte que é cheio de ondinha. Esse aqui, né? É, ele é bem interessante. Eu não sei se a gente... É lindo. E ele é discreto, né? Ele é lindo. Então, quando a gente olha dali, você não tá percebendo. Mas se você chegar aqui, você vai até se perguntar se isso é estampa do tecido, né? É, exatamente. E é lindo, maravilhoso. Bem nessa parte clara aqui, ó. Isso aqui, a estampa do tecido é o quilte que dá esse movimento todo, né? Você pode ver que a borda interna já não é tão quiltada. É. Porque senão ia ficar muita coisa. Isso, onde você tá com a mão aí, a borda bege. Isso. Ele é um quilte mais reto. É bonito, bonito pra caramba também. Então, mas não é tão... Com tanto quilte como tem na parte interna. Aham. E isso a gente aprende com o tempo, viu, meninas? É, né? Isso a gente aprende com o tempo. Não adianta querer achar que você já vai seguir. Eu misturo. Olha, eu tenho os meus trabalhos antigos lá, que você olhar e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui não foi a Ana aqui que eu tô. Eu não tenho vergonha, eu ponho. Eu só fiquei triste da cliente ter levado os coraçõezinhos infartados. Porque eu queria, pra poder provar que realmente não sabia nada e aprendeu. Aham. Você entendeu? Não é. Isso é legal. Então, Taninha, você com 55 anos vai estar assim, tá? Você vai estar indo pros estates, viu, Taninha? Um recado pra você. Ó, falando nisso, ela andou postando aí. Ela tá super se aventurando no patchwork, tá? Tá muito legal. Achei super bacana. Ela mistura, né? Isso é interessante. Eu tava, hoje eu tava comentando, eu tenho uma aluna, tinha, que agora já parou de fazer, mas ela pintava, ela é professora de pintura, que nem a Taninha. Tá. Então, ela fazia as pinturas pra dar volume nos trabalhos de patch. Isso é muito interessante. Quem pinta fica muito legal. Então, vamos supor, ela fazia a sambonê aplicada. Tá. Uma coxa. Ela, na roupa da sambonê, ela pintava e dava sombra e luz. Então, ele dava profundidade. Olha que legal. E juntava com as técnicas de patch. Aquilo que eu tava conversando com a Taninha no dia do lançamento do livro. Ó, a gente até prometeu. Nós vamos tentar juntar Taninha e Ana numa aula pra vocês, tá? A ideia que surgiu é maravilhosa. Vamos ver se a gente consegue, tá? É o que a Janinha falou, fica em 3D. É, né? Entendeu? Que assim, eu já acho que o patchwork, o patchwork tradicional, eu já acho que ele me traz essa sensação de profundidade, né? Assim, eu vejo aqueles trabalhos que são extremamente geométricos. Eu sou professora de geometria, então, eu amo os trabalhos geométricos. Só que comercialmente, ele não é... Porque dá um baita trabalho. Não, ele não dá tanto trabalho. Ele é porque ele é técnico. Ele não é vendável. Tanto a aula, quanto o projeto. Porque a pessoa que vê, se assusta e acha que é impossível de fazer. Então, se eu faço, se eu fizer um projeto, vocês vão até falar que é bobagem o que eu tô falando, mas não é. Eu fiz a experiência, eu coloquei na loja. Eu tenho um trabalho em 3D com dois pontos de fuga. E eu fiz o projeto no patch, tá lá na minha loja, fiz o trabalho no patch. E depois eu dei um projeto pros alunos de sexta série, quinta e sexta série. Só que eu fiz com um papel com as crianças. Falei que se eu tivesse feito primeiro com as crianças, eu teria feito um trabalho muito melhor o de patch. Porque a criança, ela é cabeça aberta, né? Então, eles desenharam. Ficou muito interessante dos alunos. Quem quiser procurar, eu tenho um flick. Ele tá até desativado. Eu não posso ter mais. É Ana Maria Martins. Porque o meu nome é Ana Maria Martins. Eu brinco, eu falo que eu não posso largar do meu marido, né? Porque o meu marido quer cosentina. Então, eu falei, ninguém sabe que Ana Maria Martins sou eu. Eu falei, depois de 33 anos, se eu largar dele, ninguém vai saber. Mas quem tem mecha aí, se entrar no flick, tem. E tem, eu pus todo esse projeto que eu dei na escola mesmo, pras crianças. Isso é muito interessante. Aí eu fiz o projeto escrito e coloquei pra vender. Porque não vende. Porque a pessoa se assusta. Quem gosta é engenheiro e arquiteto. Quem gosta, que olha e acha bonito. Nossa, que lindo. Mas no patch, se você perguntar o que você mais gosta, são os trabalhos geométricos que estão em ideia de 3D, de dimensão. Eu acho lindo. Eu gosto muito quando você vê uma manta assim, que parece que o desenho te convida a entrar na janela. Aqueles cubos, sabe? Eu tenho muita bibliografia disso. Aqueles cubos, aqueles... Um cubo entrando em outro. Aquilo que você não sabe se tá pra fora. É, eu sou fã do Asher. Ah, eu acho demais. Então, eu vejo os trabalhos do Asher, eu quero fazer igual em patch. Nossa, aquele é demais. Então, eu fico encantada. Mas o Brasil ainda tá caminhando, né? Algumas pessoas se assustam, né? Se assustam ainda. Tem que ir devagar. Meninas, eu queria lembrar... Meninas e meninos, né? É, tem os meninos. Tem o Cláudio, ela precisa ficar bem. O Cláudio do canal. Meninas e meninos. Isso que vocês estão vendo aqui, decorando o nosso cenário, a maioria das peças são aulas já do canal do artesanato, tá? Pra vocês acompanharem a aula, a série, né? Porque, assim, a gente optou por dividir as aulas, né, Ana? Exatamente porque não dá pra ter a pretensão de ensinar tudo em uma aula só. Sabe por que eu quis dividir? Porque eu falo que quem faz patchwork é ansioso. Eu sou ansiosa, você é ansiosa. Todo mundo é ansioso. E você tem que trabalhar essa ansiedade. A gente é, a gente quer tudo pra ontem. Então, quando você dá, que nem esses projetos que eu dei, que você tem que fazer passo a passo, você está trabalhando essa ansiedade. Sim. E, ó, tem muita menina que fica desesperada, porque a gente depende da proposta, né? A gente tem uma semana de intervalo, depende da proposta, a gente tem duas semanas de intervalo. A ideia é que vocês exercitem, né? Então, assim, não é só fazer o bloco. E não é porque eu não quero vir gravar. As aulas já estão gravadas. Já estão gravadas, gente. Já estão gravadas. Estou falando, eu vim um dia aqui, eu gravei 13 aulas. As aulas já estão gravadas. Essa daqui, essa, todas estão gravadas. Eu pedi pra não liberar, assim, em um dia, 3, 4, exatamente pra você treinar, pra você fazer o que a Janete fez. Pegar, estudar, fazer com outra cor. De repente, faz uma mofada com aquele bloco. Faz o bloco, faz uma mofada e depois vai, monta. Porque senão, gera uma ansiedade e toda ansiedade, se você não souber trabalhar, ela gera uma frustração. É, né? Porque a pessoa vai com aquela ânsia, com aquele desespero e não consegue se controlar e não consegue fazer. E acha que ela que é incapaz e não é. Às vezes é uma máquina que está dando problema, às vezes o tempo que está curto, às vezes a escolha do tecido que não foi correta. Às vezes sai errado, precisava dar uma treinadinha, né? Vocês observaram, a Janete falou assim, quantas vezes ela desmanchou? É, muito. Isso, isso. Ela não tem preguiça de desmanchar, eu não tenho preguiça de desmanchar. A Ana Concentino não desmancha. Gente, a coisa que eu mais tenho ciúmes é do meu desmanchador. Ninguém pega o meu, eu tenho um que ninguém põe a mão. Eu não saio sem ele, eu desmancho muito. Então, é não ter preguiça de fazer. É, para você buscar, né? Assim, não perfeição, perfeição, mas para você buscar um trabalho satisfatório, é importante você não ter medo de refazer aquilo que não ficou legal, né? E aceitar também. Eu lembro, eu sempre conto essa história da Silvana. Silvana Coutinho é uma médica que foi aluna minha. E a Silvana, ela era uma ortopedista. Mora em Campinas, uma ortopedista. Eu estou citando ela porque ela conta essa história e ela sabe disso, que ela me deu autorização para isso. Ela era perfeccionista em tudo que ela faz. Imagina, ela fez ortopedia na USP. A médica... Difícil uma mulher... Não, fazer ortopedia. Porque já é um... É. Já é difícil fazer medicina na USP. Ortopedia ainda, mais ainda. Aí ela é extremamente exigente. E ela veio, quando ela veio fazer ela comigo, ela já tinha vindo de uma outra professora que cobrava muita exigência dela. Aí quando ela chegou em mim, ela falou assim, eu não sou capaz, eu jamais vou equiltar nessa vida. Falei, como que você não vai equiltar? Ela... Só para ter ideia do nível de exigência dela, a cada 10 dias ela lava todos os trabalhos de patchwork dela. Desculpe. Falei, sim, Sil. A cada 10 dias. Eu falei, eu com a quantidade que eu tenho, vou passar na máquina de lavando. Lavando. Mas era extremamente exigente. Aí ela fazia, desmanchava, fazia, desmanchava. Aí veio para ela e falou assim, então eu vou te contar uma história. Guarda bem aquilo que eu vou te contar. Nos Estados Unidos existe uma comunidade dos Emiches. Você assistiu aqueles filmes que todos eles de preto, que vivem no século XVIII, que não têm energia elétrica. Sim, sim, sim. Eles fazem o patchwork com a característica dos Emiches. É bem diferente do patchwork. Lindíssimo, mas colch... Se vocês colocarem no Google, Quilt Emiches, vocês vão ver colchas maravilhosas, trabalhos maravilhosos. Eles fazem tudo à mão, perfeito, quando termina. À mão, porque não tem energia elétrica. É a época da... Eles usam carroça, roda. Você assistiu aquele filme que eles vão... Teve um ator que foi se esconder, um... Sim, eu sei que é. É muito legal. Dentro da filosofia deles, eles são... Eles fazem tudo à mão e tudo muito perfeito. Coisas assim, estrelas super trabalhadas. Imagina um trabalho dessas estrelas só que em tamanho maior. Aqui. Eles fazem tudo... Muito legal o trabalho deles. Aí, quando termina, eles desmancham em determinado lugar e deixam problema. Por quê? Porque dentro da filosofia da religião deles, só Deus é perfeito. E o ser humano não pode ter a pretensão de alcançar a divindade. A perfeição. A perfeição da divindade. Aí, eu contei isso para ela. Contei essa história. Isso é perigo, isso é histórico. Contei para ela. A partir daí, ela começou a aceitar... Uma falhazinha. Vocês viram que quando você mostrou a faixa, teve uma ponta do triângulo? Aqui? É. Mota de novo. Gente, mas é tão pouquinho, mas eu vou mostrar, ó. Vem na ponta aí, se você olhar... Gente, é bem pouquinho, ó. Aqui a ponta. Que não está entrando... Tinha a ponta... Aqui ela entrou um pouquinho. Olha o que ela mostrou. Ela falou, ela tem 500 pontos. Pegou justa a ponta que entrou. Mas... É. Desculpa, Ana, mas... Mas é verdade. Mas olha aí a filosofia. Olha que bacana. Não, olha quantas pontas tem essa estrela. Gente, olha, vamos acompanhar aqui. É muito bacana, realmente. Todas elas são perfeitas, a Letícia. O câmera... O Nil, ele foi pegar justamente a ponta aqui, ó. Perfeita, perfeita, perfeita. Aquela pontinha que a Ana falou com problema, consegui aquela, perfeitinha, perfeitinha, perfeitinha. Ó. Tem trilhões de ponta. Olha. Ele vai e pega justamente a ponta que está comida, dois milímetros. Ai, como que o trabalho da Ana Constantino tem uma ponta e é trabalho do livro? Parou. Realmente. Eu lembro já de ter te perguntado. Gente, eu achei esse trabalho maravilhoso. Vocês olharem bem pra ele. Falei, Ana, eu não monto isso. Ela falou pra mim, é bloco quadrado. Falei, não é. É bloco quadrado. É. São quatro quartos. Gente, você tá acreditando que é bloco quadrado? Ela falou pra mim, Letícia, é bloco quadrado. Falei, não é, Ana. Eu acho que eu não tô falando da mesma coisa que você. É, são quatro quartos. Maravilhoso. Então, mas eu quis falar disso daí porque a pessoa acha assim, ai, a Ana é perfeita, o trabalho dela. Nunca vou conseguir fazer um trabalho do nível da Ana. Gente, meu trabalho não é perfeito. Por que não, né? Não, e não é perfeito. Se você olhar com os olhos, não é. É artesanal. A partir do momento que ele for perfeito, ele vai ser industrial. Industrial. Vai ser industrial. Aí a máquina faz sem errar, né? Exatamente. Então, tem que... Eu acredito muito que você pode... Lógico que você não vai comer a ponta dois centímetros. Eu sou chapa. Não vai deixar aquele escândalo, gente. Aquele erro exagerado. É isso. Aqui também, ó. Se você olhar, tá vendo que ele deu mão do ladinho ali? Bem aqui no fim do pé da... O Niu parece que ele procura. Ele deu mão atrás. Ele mandou. Tá vendo? Ele fez... Faz mais, meninas. É o monte onde... Ah, tá a cruz de Cristo. É o monte. É aí, maravilha. Então, deu até um curva religioso, maravilha. Gente, porque é o prazer de fazer. É isso que eu quero falar. Que tenha prazer em fazer. Não, e aquilo também, né, Ana? Se você não fala, gente... A gente tem um olhar mais crítico porque faz e porque sabe fazer. Se você pegar um leigo no assunto, dificilmente ele vai apontar esses erros que a gente tá aqui achando que é um baita de um erro, né? Não, mas eu falo que quando eu recebi os blocos de presente do curso que elas me mandaram, que a gente tava comentando, eu recebi... Pra você ter ideia, eu tenho quase cinco coxas montadas de presente que elas me fizeram o primeiro bloco e me mandaram. Cada bloco daquilo tem uma história. Aí, elas fizeram com tanto amor e você percebe que algumas desmancharam muitas vezes. E eu recebi alguns blocos que estavam bem tortos, que não falam assim, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Encaixou, tá no meio da mais bambambã do grupo e não parece. Ninguém vai ver. Tem uma menina que colocou, que ela não percebeu, ela inverteu todos os triângulos. Tá. É o único que tá invertido. Com o triângulos pra fora. Pra fora. No meio, ficou lindo. Na composição, no conjunto do todo, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Então, não existe erro e acerto. Por isso que eu acho, eu não concordo muito com as pessoas falarem, isso não é patch, isso. É aquela conversa nossa que a gente tava falando. O que que é patchwork? É legal a gente falar sobre isso também. A gente tem tempo, posso falar isso? Gente, o que é patchwork, eu acho... Podemos, tá? Eu acho que é uma dúvida bastante interessante. Tem muita gente que faz uma necessária e fala, tô fazendo patchwork, né, Ana? Isso. Nos corrija, por favor. O patchwork é muito novo no Brasil. Então, eu até entendo isso. Quando a pessoa faz um porta-celular, que eu dei uma aula na TV, ela pegou o porta-celular e falou, aí, tô fazendo patchwork. Porta-celular não é patchwork. Necessaire não é patchwork. Bolsa. Portinha de cortar, cortador de unha, não é. Bolsa, também não é. O que que é a diferença? Agora deram um nome que eu achei bem legal, costura criativa, estão dando isso, costura criativa. Por isso que eu falo, o Brasil, ele tá se moldando, é tudo muito novo no Brasil. E eu acho que tudo isso é muito válido. Patchwork é quando você, vamos supor, uma bolsa vai ser uma bolsa de patch quando você aplica a técnica de patch na bolsa. Na bolsa. Então, quando você pega um bloco desse e você põe na bolsa. Aí você pode falar. Quando você pega um bloco desse e você põe numa roupa. A minha necessaire é de patchwork. Porque, é. Porque ela tem... Porque o meu bloco é um bloco de patch. Ela não é um utilitário só. Você entendeu? Aí você não pode chamar de costura criativa. Tá. Porque ela é uma necessaire de patch. De patch. Porque ela tem o bloco de patch. Entendi. Entendeu? Essa é a diferença que eu vejo. Eu vejo as exposições fora do Brasil. O pessoal tem alguns segmentos que falam assim, roupa não é patchwork. A roupa, esse macacão, não é patchwork. Se eu aplicar, fizer um macacão com uma técnica de patch, ele é. Eu vi uma exposição que tinha vestido de noiva de patchwork. Assim, você fala, não dá. Eu fiquei tão encantada que tem um grupo de meninas de moda que me segue. E eu fotografava para mostrar para essas meninas. Porque elas tinham casacos vestidos de noite, de festa, com técnicas de patch. Que legal. Muito interessante. Estava na maior exposição de patchwork do mundo. Porque na feira de Houston. Então, é. É. Você entendeu? É patchwork. Agora, se você pegar uma bolsa só com tecido, a bolsa só de tecido, só o tecido, não é patchwork. Aham. E assim... Às vezes eu faço porque eu preciso vender. Tá. A técnica da bolsa. Tá. Mas eu tenho, detesto fazer. Olha que interessante. A Nete, me conta. Conta. Quando você pensou no patchwork, é um desdobramento natural você pensar na costura criativa? Por exemplo, ah, eu adorei, eu fiz um bloco e eu achei a manta que ficou muito legal. Ou você acha que nem... É muito interessante uma professora como a Ana dizer isso, né? Então, assim... E eu vou comprar uma briga. Porque tem gente que não vai concordar. Conta. Não, porque vai falar que a costura criativa é patchwork. Não, mas... A mesma coisa, ela falou assim, eu fiz para uma cadeira. É. Se ela forrasse a cadeira só com tecido, era uma forração de cadeira. Tá. Então, ela pode falar assim, eu fiz uma forração de patch. Porque ela está usando o bloco do patch. O bloco de patchwork, um trabalho ali, uma técnica ali, uma... Você concorda? Pode esconder se você não... Não, eu concordo. Porque depois eu fiz aquele bloco do voo do ganso, na parte de cima, assim... É patch. Não, e a Janete comentava muito com a gente, que eu achei muito interessante, o quanto é legal você ver encaixar, né, Janete? É, ver encaixar. Se chegar e... Consegui. Eu consegui. Nossa. Porque, assim, na verdade, o patchwork, ele é técnico, mesmo como a Ana diz. E você precisa respeitar a técnica pra você ver um trabalho harmonioso no final, né? E, assim, a gente já vê que a costura, gente, uma bolsa, ela pode ser inteirinha feita sem nenhum bloco de patchwork, né? Você vai costurar a alça, prender, colocar pouco... Com certeza, exatamente. Isso não é do patchwork. Isso não é da costura. Agora, se na bolsa tiver a técnica de patch, você pode ver. Quando dou bolsa, normalmente eu dou a bolsa com a técnica de patch. Um bloco primeiro, né? Depois dou o primeiro bloco, depois dou a bolsa. De vez em quando, quando eu venho a algum programa que eles me chamam, mas aí você vai promover o tecido. Tá, é diferente. Aí eu faço a bolsa de tecido. É diferente, entendeu? Tá. Mas não me agrada. Não. Eu gosto do patchwork, entendeu? Eu gosto do patchwork. Eu gosto, assim, ter um bolso de patch, ter uma alça com patch. Tá. Isso é porque eu gosto do patch. Muito legal. Muito bacana. Bom, eu queria... Vamos passar um pouquinho mais pela experiência da Janete no canal. Ela deu uma passadinha por cima, mas assim, queria que você contasse pra gente, então. Janete, você falou que o canal entrou na sua vida no momento que você se aposentou, né? Estava procurando alguma coisa pra preencher aquele vazio, aquela coisa que fica, do que que eu vou fazer agora? Vou cuidar de planta, vou, né? Então, você fica um pouco meio voando. Parece que o pessoal, eu tenho a sensação que o pessoal espera que depois que se aposentar, tudo vai mudar. Tudo vai ficar maravilhoso. E eu vou contar, se ela me permitir, não vou citar em detalhes, mas vocês veem a Janete assim, parece que a vida dela é uma arde rosa. Parece que é uma madame, não é, Lê? Parece que é uma madame que trabalhou e tá aposentada na... Ela tem uma vida muito sacrificada, que ela tem os filhos, que teve dificuldade com os filhos, com problemas de saúde, nunca desistiu, e a hora que viu, tá se fazendo, tá usando isso, pô. Não, não pode parar a vida porque você tem que cuidar, mas você tem que cuidar de você, você tem que se amar, né? Se você não se amar e não se tá bem, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Isso vai ajudar, né? Ou você vai cuidar de uma, né? Então, você tem que se fazer feliz. E depois, aí sim, aí você pode... Vocês ouviram, meninas, o que ela falou? Vocês ouviram o que ela falou? Primeiro, você tem que se cuidar, se amar, pra depois você ter condições de cuidar de uma outra pessoa que precisa de você. E é bem isso, né? É a mesma coisa, você vai visitar uma pessoa, um doente e tal, você tá toda sem arrumar, sem nada, você chega lá, a pessoa fala, meu Deus do céu, agora se você se arruma, se você chega, como vai, como você tá aquela pessoa? Mas as aulas, nesse sentido, ajudam muito, né, Janete? Muito, muito. Porque os problemas nossos particulares que a gente tem no dia a dia... Vai ter em todas as famílias. Todo mundo vai ter, toda a família vai ter, todas nós temos as nossas dificuldades do dia a dia. Quando você para pra fazer, por isso que eu acho que o patchwork é muito legal nesse sentido, parece que você desliga. Isso. É um escape, né? É um escape, parece que você desliga e eu não consigo explicar. Uma psicóloga uma vez explicou pra mim que quando a gente pica o tecido inteiro... Então, eu vou usar um exemplo meu. Eu, uma mulher de 55 anos, tenho a minha vida todinha já retalhada. Porque o que eu passei... Foram pedaços. É, você não passou, porque você é bem mais jovem do que eu, as meninas aqui não passaram. O que eu passei, o que ela já passou de existência de vida, nós já passamos por muitas dificuldades e ainda estamos passando. Então, a nossa vida já tá retalhada. Quando você pega um tecido inteiro, pica ele todinho. Aí você vai construir novamente. A partir do momento que você tá construindo, você vai, dentro de você, você vai, é como se você estivesse unindo todas essas quebras que nós tivemos em 55 anos e você vai trabalhando e reformulando. Por isso que o patchwork, ele é muito apaixonante, principalmente pra essa nossa faixa etária. É, eu acho que assim, eu entendo assim, você pega vários tecidos, né, ou que você tem em casa, ou que você foi na loja e teve a oportunidade de escolher ou não. Só que esse, o design escolheu daquela forma, que ele estampou daquela forma, que ele não estampou nada, tá liso. E o que que você vai colocar? Você vai colocar o que tá na sua alma. O que que você tá passando, o que você está... É como um quadro, quando você vai, você tem vários... Você tá com a tela em branco. Você tá com a tela em branco, um monte de tinta, você vai falar, vou pegar o azul, vou pegar isso, vou desenhar uma flor. Não, agora... Entendeu? O patch, ele é diferente. Você chega e você põe tudo aquilo, o vermelho com esse, então você simplesmente desliga de todos aqueles outros... E constrói novamente outra situação. E você esquece o que aquele design pensou, aquele que fez, e você faz a sua leitura. Sabe? É você ali, não é mais aquele, não é mais aquele, não é mais aquele, é você. O tipo de trabalho que você, inclusive, escolhe fazer, tem a ver com esse momento, né? Então, você acha que interfere? Se eu tô num momento mais agitado, o tipo de trabalho que eu escolho fazer é outro. Se eu tô mais calma, eu escolho fazer outro. Isso. Tem a ver, né? Tem a ver, tem a ver com o que você libera, libera e você expõe, tá certo que você expõe um pouco de você, mas você expõe tudo. E quando você vai pra um grupo de pessoas do mesmo afim... Isso, que é maravilhoso. É maravilhoso, porque você fala assim, porque eu não sei você... Aqueles iguais. É, eu não sei você, mas eu me senti um peixe fora d'água, assim, gente, acho que eu não sou muito normal. A primeira vez que eu entrei numa feira de pet, que eu vi aquele monte de mulheres loucas como eu, eu falei assim, gente, eu sou normal. Olha que legal! A primeira vez que eu entrei na feira dos Estados Unidos, em Houston, que falavam pra mim que jamais eu poderia ir numa feira, que eu nunca ia ter possibilidade de ver, porque eu sou de família pobre. Então, muitas vezes falaram pra mim, você não vai, você é uma professorinha. Eu ouvi muito isso. Por isso que eu, quando a Taninha falou pra mim, eu me identifiquei muito com o que eu passei durante a minha vida, há mais tempo atrás, você é uma professorinha, você não vai conseguir, você tá pensando... Quando eu entrei a primeira vez na feira de Houston, eu nunca me esqueço da sensação. Eu falei assim, gente, o mundo é louco como eu. Tinha mulheres da Tailândia, mulheres alemãs, porque o mundo inteiro vai naquela feira. Eu me senti, sabe quando eu falei assim, aqui é o meu lugar, eu me encontrei, isso é o que eu quero. Eu já tinha trabalhado, já tinha formado meus filhos, eu quero terminar o resto da minha vida fazendo isso, fazendo o que eu gosto, o que eu quero. E aí que eu determinei, eu falei, eu vou fazer aquilo que eu acredito e quem quiser que me acompanhe. Ah, que legal. E deu certo, porque vieram. E elas acompanham, né Janete? Não, mas imagina agora, chegar que nem numa profissão, imagina, uma mestra. Agora imagina uma pessoa que já passou de 60, terceira idade, e quer começar. Eu quero começar, eu quero dar aula, eu quero começar. Não é legal você pegar uma mulher de 61 anos e falar, eu vivo assim, eu quero que já tenha a vida dela, já tenha filhos de 34, 32 anos, já aposentou e fala assim, eu vou ser. A perspectiva vai começar de novo. Começar por quê? Eu tenho a sensação, vocês me corrigiram se eu estiver errado, mas que quando você vê uma manta pronta, quer dizer, você pegou todos aqueles retalhos e você fez ela virar uma manta, você tem a sensação que você também é capaz de fazer a sua vida ressignificar. Exatamente. Ressignifica, né? E você, você é jovem, você tem uma faixa dos 30 anos. É, a gente tem o dobro da idade de você. Eu vejo porque eu tenho, você é idade dos meus filhos. Aí ela fala assim, ah, veinha, veinha, porque toda a parte de computador, de internet, não é contemporâneo para nós. Isso é mais para vocês, a faixa de vocês, essa moçada de 30. É, mais facilidade. É, já é, vocês já nasceram com isso. Nós aprendemos. A gente é da época que não existia nem pendrive. Não. Não existia, era nem disquete. É, disquete. Eu tinha disquete. Então, veio quando eu era criança. Então, a gente, agora a gente tem que aprender a fazer o patch e ainda tem que aprender a mexer nessas coisas, porque a aula é virtual. É verdade, é verdade. Aí a pessoa, às vezes, focou, como é que eu faço? Sumiu. Sumiu, olha, né? Você entendeu? É bem assim. Por isso que eu admiro essas mulheres de 50, 60, 70 anos, essas senhoras de 80 anos com vontade de aprender. Eu fico muito feliz quando eu vou nas feiras, a senhorinha de 80 anos andando com a iPad. Ai, ai. Várias. Olha, a mulher é artesanal. Eu não esqueço um dia uma moça que falou assim para mim, eu assisto o programa de madrugada. Falei, nossa, que legal, não sabia que passou de madrugada. Ela falou, não, eu assisto no meu tablet. Aí, na hora, eu pensei assim, Letícia, você não tem um tablet. Essa senhorinha na sua frente domina o tablet. Não, muito legal. Quer dizer que ela desenvolveu aquela habilidade com o tablet para assistir aquilo que ela gostava, que era o programa. Eu achei isso muito legal. Não, e eu tenho relatos vivos de filhas, assim, de 60, 65 anos, que levam a mãe. E a mãe, o espírito não envelhece. E a mãe está com o tablet. Marido chegando para mim e falou assim, você é a minha maior rival hoje em dia. Mas mesmo que o marido falou isso para mim, eu assustei. Eu falei assim, o homem chegou assim, meio brincando, falando sério, mas você é a minha maior rival hoje em dia. Eu falei, como? Porque minha mulher vai para a cama todas as noites com você com o tablet. Então, fica ela, você no tablet e eu. Então, por quê? Essas mulheres aprenderam a mexer no tablet? Aprenderam. Eu ainda não sei mexer direito no tablet. Eu não sei o tablet, gente. Eu não sei, mas eu sei. Eu não sei. Você, no canal, deve ouvir no saque perguntas assim que a gente, que eu já entendo. Eu acho uma gracinha, Ana. O quanto elas se esforçam. Para aprender. O que ela quer, ela não quer é aprender a mexer no computador, entendeu, gente? Ela quer assistir a aula da Ana com a sentida de medir aqui. Ela quer a aula. Ela quer aprender. Então, se eu falo lá para ela, Letícia, meu vídeo está lavando, pelo amor de Deus. Fica calmo. Com o nervoso dela, ela quer ver a aula. A primeira vez que meu vídeo falou plataforma, eu falei, mas o que é plataforma? Para mim, é uma bancada. Plataforma é uma bancada que você vai subir. A plataforma não está funcionando direito. Mas o que é plataforma? Eu falei, então, como que entra? E é legal, porque para os filhos, primeiro eles ficam cansados. Eles não têm muita paciência, não, né? Mas eu falo, sempre pede para o sobrinho, para o filho, não. Mas depois eles ficam orgulhosos. Porque a gente aprende. Isso é muito legal, Ana. A nossa vontade de fazer patchwork é tão grande que a gente aprende. Aprende. A gente aprende a mandar WhatsApp. É. Aprende a mandar foto, aprende a encaminhar e-mail, aprende a divulgar, a postar foto no Facebook. Gente, agora eu tenho o Insta. Eu acho demais. Achei tão chique. Você tem o que, Ana? O Insta. Ai, que não é uma delírio. Não, não. Aí eu aprendi que o Insta tem um aplicativo que você pode pôr várias fotos. Eu estava viajando e eu fiz várias fotos de drinks. Ficou muito lindo. E mandei. Aliás, aí a minha filha falou assim, olha a veinha. Estava eu no marido, né? Olha os veinho. Já estamos. Porque aí eu aprendi a mandar no Insta. Do Insta vai para o Face, vai para o Flick. E ela marca a gente. A gente fica lá ver morrer de inveja. É legal. Não, e o pessoal também. Você fica mandando foto de tudo. Gente, são minhas amigas. Quem não quiser ver, desliga o computador. Então, eu via a Casa Bonita, eu fotografava a Casa Bonita. Eu tomava drink, fotografava. E eu ainda dava limpa, viu? E estava me sentindo com o Insta de várias fotos. Prendi. Nossa, meu filho não sabe fazer. Está vendo? Está vendo? Gente, é assim, o canal também tem essa característica. Nossa ferramenta é uma ferramenta bastante elaborada, bastante complexa. Talvez você que está aí, que é um assinante, nem tenha visto todas as funcionalidades do site. E às vezes se assusta. O senhor fala, não se assuste. Olha, as ferramentas estão aí para facilitar você, a sua navegação, para que você tenha uma seleção de conteúdo refinada e de acordo com o seu gosto. Assim, hoje nós temos mais de 1.100 aulas, posso dizer com segurança que são mais de 1.100. Temos aulas de mais de 60 tipos de artesanato diferente. Nosso time já está para lá dos 65 professores. Muita gente bacana, né? O que está em andamento agora da professora Ana Concentino é essa manta que está atrás dela, essa que é do Campo Primitivo. Foi ao ar, no último dia 23, o oitavo bloco. São nove, né? Isso. Falta mais um. E aí agora, vai ao ar, no próximo dia 3, você não perca o nono bloco. E por fim, no dia 8, ou seja, esse é um projeto que a gente veio com as aulas uma vez por semana. Não foi a cada 15 dias, tá? Ela foi uma vez por semana, deu no total 11 aulas, coisa pra caramba, tá? É a introdução, os nove blocos, mais a montagem dele, que vai ser a última coisa que vai ao ar agora no dia 8 de março, dia da mulher, né? E na sequência, no dia 23, aí nós vamos dar um tempinho pra vocês aí pra montar a manta e pra mandar a foto pra gente, pra gente ver que bacana que ficou o trabalho de vocês, divulgar aí, né? E no dia 23 de março, tá no ar a aula do crucifixo, que também eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá, tá? Ô, Lê, a média de idade, acho que do pessoal do público do canal, tô falando média, é mais ou menos mulheres da nossa idade. É, é, assim... São senhoras. São, eu percebo que sim, que sobretudo... Tem jovens, lógico que tem jovens. Jovens, são jovens, tá, meninas? Assim, eu respondo o saque, tá? É uma maneira muito legal de eu ficar próxima de vocês, de saber quais são as dificuldades de vocês, de ver as sugestões de vocês, as críticas também, elas são muito bem-vindas, tá? E são sempre muito bem aceitas, é através das críticas de vocês que a gente cresce, né? E, assim, eu vejo isso, então, assim, às vezes elas me mandam um e-mail e aí eu vejo lá que no assunto do e-mail, veio todo o texto do e-mail, falou, olha lá. Várias, eu recebo vários e-mails. É uma das meninas que ainda tem dificuldade com o e-mail. Mas, de alguma maneira, eu acho interessante porque elas se fazem compreender, né? Exatamente, é por isso que eu falo, tem vontade de fazer. Não é? E aí, assim, eu vejo que hoje em dia, a questão do vídeo, né? Tem muita gente que fala assim pra mim, Letícia, o vídeo trava. Gente, a questão do vídeo, ela tem a ver com a qualidade da sua conexão, né? Porque os nossos vídeos têm uma qualidade muito alta, tá? É o tal do Full HD. Então, a gente... Isso foi uma dificuldade. E aí, eu ensino elas a montar. Quando o Ricardo estava assim, porque elas ligavam pra gente na loja. Eu imagino. E eu não estava assim, ah, não estou conseguindo abrir. Porque não é Full HD. Que raio de Full HD que é isso? Eu tenho que ensiná-las, Ana, a fazer limpeza de cookies e de caixas. Mas o que é? Cookies e caixas? Então, gente, assim... E o que eu acho interessante? Por mais que elas não saibam, Ana, eu vou com a orientação, elas fazem tudo direitinho. Mas é questão de ensinar. E aprendem, gente. E aí, desenvolver uma habilidade que aí, depois, além de me agradecerem muito, né? Assim, eu sinto que elas deslancham. Eu ensinei a fazer o comentário com a ferramenta do Facebook ali embaixo. Maravilha! Elas fazem perguntas, elas comentam, né? O nosso próprio Facebook, o pessoal divulga, né? Faz pergunta por lá, faz elogio, faz comentário. É muito legal. Eu me lembrei de uma senhora, vou contar rapidinho esse caso, uma senhora de 83 anos. Ela virou e falou pra mim assim, Ana, meu neto aprontou uma pra mim, contou pra mim numa feira, meu neto aprontou uma pra mim, sabe o que ele fez? Porque agora eu não saio do computador. Eu aprendi a mexer e eu fico assistindo essas aulas, eu não saio do computador. E ele quer ir pro computador. O neto de 17 anos. Aí ele pegou o telefone e ele falou assim, vó, corre aqui, Ana, que eu senti não tá no telefone. Gente, tá brincando. O neto passou um trote na vó, ela falou assim, Ana, ele fez eu levantar, eu fui correndo, quase tropecei pra atender achando que era você. Aí ele foi e sentou no computador. Gente, é muito legal porque são gerações disputando. E você sabe. É muito legal. E ela não saía mesmo. Eu acho muito interessante, Ana. Essa geração, a minha mãe tem 64 anos, né? Gente, eu nunca imaginei, mas ela tem o WhatsApp, ela tem Facebook, ela posta. No fim, eles têm orgulho da gente. Curte, Ana. Adoro, eu acho o máximo. Porque assim, eu não imaginava que ela fosse desenvolver essa habilidade, sabe? Mas ela foi, fez. E é aquilo, né, gente? A filha e o filho não têm paciência pra ensinar. Mas ela foi lá, se matriculou num cursinho com o professor, ensinava tudo. Mas que maravilha. Aí quando ela tem uma dificuldade ou outra, eu vou lá, eu ensino, eu ajudo. Mas no geral, ela se vira sozinha. Mexe num aparelho de DVD pra gravar as novelas dela, que você não acredita. Então, assim, o interesse pela coisa. Por isso que eu gosto muito da nossa plataforma. Eu sinto que vai desenvolver muito das habilidades de muita gente. Mas você viu que a Janete estava contando que a hora que a internet caiu, a gente ficou conversando. Acho que você não ouviu. Não, não ouvi. Ela falou assim, que ela prefere muito mais a aula virtual do que a aula física. Isso é muito interessante. Porque a aula virtual, ela consegue ir e voltar várias vezes. É interessante isso, né, Janete? Geralmente, a presencial, a pessoa que tá nos orientando, é assim. A pessoa mesmo vai lá e... E faz. Faz e mostra. E mostra como faz. Fez, aí você tá ali do lado. É, exatamente. Aí você não fez. Não fez. Porque ela fez pra você. Daí você tenta em casa, mas por que talvez ela só fazia assim, não consigo? E a aula virtual era... Não, peraí, eu tô fazendo... Quantas vezes você achar que é necessário? Eu vou lá e volto que eu achar que deu. Que interessante. E você sente, assim, dificuldade, Janete? Por exemplo, numa aula virtual, uma hora que você não compreendeu alguma coisa, você acha que tem muita dificuldade, que as aulas virtuais, elas deixam muitos buracos ou quê? Não, pelo contrário. Eu acho que elas me atendem 100%. Olha que legal. Mas, às vezes, uma outra amiga... Vamos supor que eu tenho outras pessoas, né? Que legal. É, uma das outras pessoas que também nem fazem, às vezes, parte desse grupo, mas grupo do que as pessoas que eu conheço, fala, mas escuta. E eu não sei explicar. E eu tenho uma coisa que vocês podiam pensar, uma sugestão, de fazer no canal grupo de discussão. Grupo de discussão. É, porque, às vezes, uma... Na plataforma, que dá uma maneira de um grupo de discussão para... Podemos pensar. Porque, vamos supor, a visão que ela tem desse trabalho, eu sou uma outra aluna, eu posso ter uma outra que ajude ela. Ah, sim. Sim, dá para... Entendi. E, assim, eu sempre digo isso, eu acho que uma das vantagens da aula virtual é o fato de que você vai assistir a hora que você quiser, né? Então, assim, a hora que você quiser. É, quantas vezes você a julgar necessário. É, não quero ir mais, ou vou primeiro escolher os tecidos, volto, e aí eu... E o professor que está ali, pode esperar, né? Pode esperar você adiantar a janta, pode esperar você escolher os tecidos para depois você sentar e fazer, pode esperar você exercitar, porque você não entendeu muito bem, né? Agora, em uma aula presencial, às vezes, você vai, você não está bem, às vezes, o professor não está bem, é normal. Você não sente que você fica um pouco acanhada de pedir para o professor repetir mais de três vezes uma explicação? É, parece que... Olha lá. Eu sempre comentei isso, Ana, porque, às vezes, você pergunta uma vez, o professor te explica, você fala, não entendi, você pergunta de novo. Aí, você não entendeu? Às vezes, você arrisca a terceira vez, às vezes, você fala assim, ah, não. Eu lembro uma vez uma técnica, não me esqueço, uma técnica de PET, que eu queria muito aprender, eu vim aqui para São Paulo para fazer uma aula numa loja aqui em São Paulo. A professora não teve a didática correta para explicar, fui, não consegui, era exatamente aquilo, ela chegou, ela fez, cheguei em casa, não conseguia fazer. Aí, paguei outra aula, fui de novo, cheguei em casa, não consegui fazer. Terceira vez, de novo, até hoje, quando eu vou na aula, eu falo assim, é que você tem que começar por aqui. Porque a professora começava e não explicava pelo lado certo que eu tinha que começar. Aí, eu tinha, e eu lembro que eu paguei três aulas, e eu comecei a ficar constrangida, porque eu falei assim, não é possível. Aí, depois eu fui estudar e eu vi que era um posicionamento. Olha, meninas, a gente... Você viu como a gente fala muito, eu falei, disse, deixar nós duas, a gente fica até amanhã conversando. Ah, mas foi uma delícia, viu, gente? Infelizmente, nosso tempo já está acabando, a gente não conseguiu fazer a nossa transmissão ao vivo, mas nosso papo inteiro está aqui agora disponível para vocês assistirem, a hora que vocês tiverem um tempinho, tá? Tudo que a gente falou aqui foi muito bacana, foi um prazer conhecer você, Janete. É muito legal saber que o trabalho que a gente faz realmente atinge o objetivo. Eu acho que quando a gente trabalha para o canal do artesanato, a gente sempre tem isso em mente, de que a ideia é que você, que gosta de uma técnica só, consiga aproveitar o todo. E quando a Janete me disse que ela tentou de tudo, que ela assistiu a aula de crochê, que ela assistiu a aula de pintura, que ela assistiu a aula de bordado, eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz, porque esse é o objetivo, o objetivo é que você desenvolva a sua habilidade e também outras tantas. Temos mais de 1.100 aulas para te ajudar com isso. Toda vez que você sugere alguma coisa, a gente procura atender vocês, tá? Então, assim, eu, em nome do canal, gostaria de agradecer muitíssimo as duas, a Ana, que nossa parceiraça sempre está aí. Janete, muito obrigada por você ter vindo. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Vamos combinar mais coisas aí. Eu acho que é interessante você... As meninas ficaram muito felizes de imaginar... Eu sou representante de classe. Você está... Isso! É legal ver em você, de repente, a possibilidade de realizar um sonho, de vir aqui conhecer a Ana, de conhecer os nossos sonhos. Eu queria, assim, em meu nome em particular, agradecer a Janete. Eu não conheci, tive o maior prazer em conhecer. E... Porque eu acredito, assim, que a gente não é nada sozinho. Você tem sempre... Onde é que eu sei professor, se não tiver aluna, se não tiver uma parceira legal. E eu fiquei muito feliz de você. Só desculpa de todos os problemas que nós tivemos técnicos. Nunca tem, né, Lê? É uma pena. Hoje, coincidente. É máquina. Máquina, chega uma hora que, às vezes... Se fossem seres humanos, talvez a gente pudesse resolver. Mas não é uma máquina. Máquinas. Mas eu queria agradecer de coração você disponibilizar o seu tempo, você e seu irmão estarem aqui, terem vindo, terem passado. Parece que a gente está na casa da gente, num sofá. Só faltou chazinha, boletinha. Gente, e assim... Está tão gostoso que isso deixasse a gente ficar até... É uma pena que a gente tenha aí esse compromisso de fazer uma horinha, porque eu tenho a sensação que a gente ia embora aqui, ficava talvez até o dia inteiro falando sobre o artesanato, o patchwork e tudo que a gente tem de bacana aí nesse universo, né? Mas eu agradeço mais uma vez. Desculpo com elas e com vocês pelos nossos problemas técnicos, tá? De qualquer maneira, o conteúdo está aí para vocês assistirem. Mandem as perguntas, tá? A gente vai fazer... A gente vai retornar mais vezes ao vivo. Nós vamos ter oportunidade aqui, ou com a Janete, ou quem sabe com você que está em casa, de vir aqui fazer parte com a gente. E vamos ter muito papo para bater ainda. Por isso, a gente encerra por aqui. Mande ideias. Mande ideias, mande sugestão, mande suas perguntas, que vai ser um prazer, não é, Ana? A gente atender. Quer falar alguma coisa, Janete? Quer mandar um beijo? São 600 beijos, né, Janete? De mais de mil, massa, muito mais. Eu quero mandar um beijo para todas as meninas e meninos de todos os grupos, do Fundamentos, grupo de todo mundo, do Face. E, gente, ó, sinceramente, não é, não estou falando nada, mas fazer esse artesanato assim, porque você possa escolher, ter toda essa gama de aulas, ó, você não vai achar, realmente não tem. É difícil, né? E, ó, e outra coisa, eu acho que escolher, você poderia escolher. Ah, hoje eu quero fazer crochê. Vai lá, liga, pega, procura um ponto mais simples ou mais complicado, você vai e faz aquela beiradinha que estava faltando. Você não precisa pagar uma presencial em qualquer outro lugar. Não. Ah, se você quiser fazer uma decoupagem, sei lá, você vai lá, procura, acha, são mil e cem. Mil e cem, olha que legal, muito bacana. Eu não vou ter propaganda do canal, mas, sinceramente, o custo-benefício realmente vale. Para você foi muito positivo, né? Foi, foi, foi justamente onde que me empurrou. No momento certo. Foi, porque eu escolhi, escolhi, pret-work. Que bacana, a gente está muito feliz. Obrigada. E, olha, gente, queria agradecer a todas vocês. Prometer que na quinta que vem nós estamos de volta com a Zildinha aí, nós vamos bater um papo sobre bordado com fita, tá? E aí, ó, manda sua sugestão, manda a sua opinião para a gente e mande as perguntas que no próximo Ao Vivo a gente tira, não é, Ana? Com certeza. Certo? Ó, um beijo para vocês e até quinta-feira que vem. E aí, ó, um beijo para vocês e até quinta-feira que vem. E aí, ó, um beijo para vocês e até quinta-feira que vem.